Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal estamos começando mais um vídeo e a gente tá com essa lata velha aqui mano Será que a gente poderia restaurar essa lata velha? Quem dera se pudesse né, porque infelizmente no GTA não tá dando pra restaurar, não dá pra restaurar carro né Igual tipo, eu esqueci o nome do jogo, não sei se é Car Mechanic Simulator, sei lá, alguma coisa assim galera Às vezes nem é esse jogo e eu tô confundindo só Rapaziadinha, deixa o likezão, que a gente vai fazer um skillzão Eita galera, vambora, chegamos aqui novamente, eu dei um cortezinho, tinha caído aqui mas tá tudo certo agora Vambora molecote, rapaz tá sendo carregado aqui, meus amigos Galera, seguinte, essa semana aqui foi meio complicada, beleza, vocês viram que teve poucos vídeos no canal inclusive Mas agora tá tudo certo, o que que tava rolando? Cinco dias montando o armário da cozinha, mas é porque o Augustineu e o meu pai estão desde segunda-feira aqui Montando o armário, é que o armário é grande, tá ligado rapaziada? Armário grande E quem olhar vai até achar que é planejado, mas não é planejado Ficou muito bom, manos Quem quiser ver como ficou a cozinha do apartamento, falta só um pouquinho modificado Detalhes de acabamento, tá ligado? Eu vou mudar o piso ainda E também Vambora, 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 vambora Ah, vou resetar, tô nem aí, vou resetar, reseta, reseta Falta só os detalhes do piso e da parede, as paredes Vambora Invisível, invisívelzinho Cara, o Jake tá querendo namorar com a minha perna Parou, meu irmão Rapaz Oh, shit Agora vai, agora vai, agora vai, galera Não Agora eu tô assistindo o que vai Se eu não desbugar Meu Deus Agora foi Maluco, consegui pegar o time Nossa, porque Tava difícil acertar o momento que Que a gente ia com alguém pra Ficar invisível, tá ligado? Mas deu, deu bom demais Eu vou levar um porradão Nossa, pensei que ia levar um porradão bonito aqui, rapaziada Quem passou, passou Tá lá na frente Mas eu acho que dá pra gente alcançar Uh, dá pra meter aqui um all right brabo aqui Com a lata velha, já pensou a gente acertar e Você tá doido, mano Só a mitagem linda ia ser Calma aí Esse carro já é ruim Na neve Meu parceiro Complicado Ô, preciso cortar o cabelo, mano Tirar a juva pra lavar, tá ligado? Ó Última vez ele foi pro Natal É a única vez do ano que a gente tira o cabelo pra lavar De definitiva Caraca Cortar o cabelo só uma vez por ano O bagulho ia virar uma juba, mano Ai, vai dar merda Ai, vacilei Bora, 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 bora Ó, ó, chama no drift O que que a rapaziada tá errando aqui, hein? Deve ter um clipezinho Eita, pega Maluco Não acredito que eu passei assim, galera Ô, falou Léo Rodrigues Tamo junto Ele mandou mensagem aqui, galera Ele falou que tá vazando É, nóis Realmente a corridinha O comecinho ali tava meio treta Mas era porque Tinha muita gente, né, galera Então tem que Tem que Um pouquinho de paciência, né Um pouquinho de paciência Cara, eu acho que eu passei ali atrás Um pouquinho de vácuo Eu juro pra vocês Tava até coçando o bigodinho aqui com a língua Tá ligado? Eu não tava prestando muita atenção Ai, do lado, meu carro tracionou É, aí Então tá, né? Deu pra passar Então só bora Vamos continuar aqui Porque Skillzinho de lata velha Não é todo dia Que a gente vê por aqui, não, galera Olha isso aqui Hum O primeiro lugar Tá aqui na nossa frente O primeiro e o segundo O primeiro já tá lá na curvinha O segundo Acabou de passar da hélice Acelera, acelera, acelera Ah Não era pra acelerar, não Fica, meu irmão Ai Vou dar o fora daqui, ó Mete a ré 2 aqui, galera Vambora O que que é pra fazer aqui? Ixi, é pra fazer wallride, eu acho Tá Acho que é isso mesmo Mete o pé, mete o pé, mete o pé Saímos aqui do rolê Tamo suave, tamo suave Vambora De primeira Cara, se tem nitro é pra ir a milhão Ainda bem que o checkpoint era grandão Se fosse aqueles fininhos Que nem a galera usava nas corridas antigas A gente ia ficar ali só Chupando o dedo Eita, pega Nossa, esse carro é muito baixo Na verdade, acho que não tem nem suspensão nesse carro Aí, ó Como isso anda É um grande mistério, galera Nossa, esse rápido Será que dava? Seira Calma aí Vamos tomar cuidado aqui Porque o meu fake Tá em primeiro As ideias As ideias dos parceiros Vamos lá Essa subidinha aqui é sacanagem Ó lá É sacanagem, véi Essa subidinha aqui Não é mole, não Aí, ó Vai de uma vez De uma vez que é Sucesso Deixa eu ver 22 de 30 checkpoints Pô Se pá Vou ficar em segunda, hein E o fake vai ficar em primeiro Zéuzinho em fake Vamos lá, galera E agora? Meio acelerador Eita, pega Que sensação estranha Passando por cima desse negócio Parece que ele é meio invisível, galera É muito estranho Ah, eu pensei Tipo, tem alguma coisa errada Porque eu tive a impressão Que eu escutei um barulho de nitro Tá ligado? Aí eu pensei Ah, já que eu escutei Será que vai assim? Não Acho que eu tenho que ir me jogando Assim Pulinho, tá ligado? Pela parede Vamos lá Pulinho que eu falo Tipo assim, ó Só que foi um Errado Agora vai Agora foi, meu parceiro Ai Esse porradão aqui me lascou Será que cai aqui no meio? Pelo menos Cai nada Perdeu toda a potência, mano Perdeu toda a potência Nossa Eu pensava que eu tinha voltado lá de trás Será que vai? Será? Agora eu tô assistindo que vai Aí, ó Caraca, partezinha boba, né, mano? Engraçado como o maluco passou muito rápido Tipo, parece que O bicho foi em linha reta O que tem que fazer aqui? Hum Tem que ir rápido Eu não sabia, mano Não sabia? Vambora Agora eu sei Agora eu tô ligado Eu acho que o cara já deve estar terminando Então Se pá, não vai dar pra gente passar, não Ele foi o primeiro a passar Na parte do começo lá Aí pegou uma Bela vantagem Mas a gente tá perto Ih, caraca Pulei um tapinho na bundinha Ah Foi quase Foi quase Deve ter mais um pulinho aqui Beleza Opa, opa Calma Sem afobação Por que ele tá caindo toda hora ali? Primeiro lugar Ah, aqui eu acho que não dá o tapinho, não Ah, entendi Tem uns pulinho aqui, ó Não Dá pra ter roubado? Ou será que ele tá tentando roubar? Acho que ele tá tentando roubar, hein? Vamos ver Ai Galera Galera, só ir devagarzinho Ainda tava puxando a câmera Ó, agora aquele vídeo que eu cheguei Ele vai devagar Aqui, ó Ó Safado Cara Eu pensei Vou confiar no laute control desse carro Armei o laute Quase deu ruim pra gente aqui Agora Agora ele foi melhor No lautezinho Calma aí Melhor armar aqui também O laute Vai que Não chega, né? Cara, que eu cheguei nele Ele tá indo devagarzinho agora Safado Mó creiudo Da outra vez eu não tinha posicionado Meu carro direito assim, ó Não posso culpar o carro Ai Calma aí Aí Naquela parte lá Que a gente quase ficou preso no ar A culpa foi do motorista Beleza Ah, não Ah, não É o final Caraca Mano Eu aposto que ele vai errar Só que se ele errar E for alguma coisa troll Eu não sei Porque eu não tô enxergando Hum Acho que não Não deve ter nenhum segredo O carro não tem nem a placa, né, mano? Esse carro aqui Ou ele pegou fogo Ou ele Ou as duas coisas Pegou fogo e ficou no tempo lá, né? No ferrugem É troll Ainda bem que o criador meteu aqui o slowdownzão, mano Aê, meu parceiro Vambora Vou finalizar Cara, eu tenho certeza que ele vai restaurar Quer ver? Ah, restaurou não Eu pensei que ele ia me trollar Tá ligado? Ele mandou uma mensagem Só que não deu tempo de frear pra ver Quando termina a coisa Não tem como abrir o celular Rapaziada Finalizamos então aqui Quem quiser ver como a cozinha ficou Talvez algum outro Talvez Ou eu ou a Sarah Vou deixar aparecendo aqui na tela O nosso arroba Quem não segue Eu no Instagram E a Sarah Segue lá Que a gente vai estar mostrando Eles Porque ainda não estava finalizado não Mas lá quase Enfim Tamo junto Seja no próximo vídeo, galera Fui